Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, capital Mariana da Fé. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Onde a mãe está, eu quero estar. Boas-vindas a você, querido devoto, devota, aqui presente na casa da mãe. Obrigado pelo seu tempo e pelo seu esforço de estar aqui, celebrando conosco a Santa Missa. Obrigado também a você que reza conosco, celebra conosco a Santa Missa pelos meios de comunicação. Sejamos todos bem-vindos e acolhidos por a mãe Aparecida. Neste dia 12 de julho, nós temos o dia oracional mariano. Quer dizer que vamos, continuamos na preparação para celebrar a festa da padroeira. Que vai ser no 12 de outubro. Então, ainda faltam alguns dias, mas está pertinho a data de celebração de nossa padroeira, padroeira do Brasil. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Unidade. Nesta Missa, celebramos primeiramente a Deus como fonte da unidade e origem da concórdia. Cristo pediu ao Pai para que fôssemos um e por isso convida todos nós, seus discípulos, a multiplicarmos nossas orações pela unidade dos cristãos. Sempre contando com a maternidade espiritual da bem-aventurada Virgem Maria. Na Eucaristia, vamos orar pelas seguintes intenções. Pelo aniversário de ordenação sacerdotal dos seguintes padres. O padre Jerônimo Colombo e o padre Vinícius Geraldo Ponciano. Também oramos pelo aniversário natalício de Don Eduardo Malaspina e Maria José dos Santos. E tantos outros aniversariantes aqui presentes na casa da mãe. Oramos também pela alma de Luiz Roberto Correa Reggi. E também vamos orar pela intenção que está ali em seu coração. Acolhemos as romarias que foram registradas, as romarias de Goiás, Goiânia e Anápolis. E do Paraná, dois vizinhos e Ribeirão do Pinhal. As boas-vindas para eles e para todos nós, peregrinos e peregrinas aqui na casa da mãe. Sejamos todos acolhidos. Agora sim, convido para que fiquemos em pé. Vamos iniciar nossa celebração eucarística. Entoando o canto de entrada com alegria, entusiasmo. E acolhendo a procissão de entrada. Com grande alegria, rejuvi e domino o Senhor. E minha alma exultará, exultará no meu Deus. Pois me revestiu de justiça e salvação. Como a noiva ornada com suas joias. Por suas grandes maravilhas, eu me alegro no Senhor. O seu amor, misericórdia. Eu me alegro no Senhor. Por sua bondade infinita, eu me alegro no Senhor. Por sua palavra que nos salva, eu me alegro no Senhor. Com grande alegria, rejuvi e domino o Senhor. E minha alma exultará, exultará no meu Deus. Pois me revestiu de justiça e salvação. Como uma noiva ornada com suas joias. Com grande alegria, rejuvi e domino o Senhor. E minha alma exultará, exultará no meu Deus. Pois me revestiu de justiça e salvação. Como uma noiva ornada com suas joias. Nesta tarde, a nossa Eucaristia vai ser presidida pelo Padre Coutinho, missionário redentorista que trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional. Acolhemos o Senhor e junto a Ele acolhemos os ministros da Palavra, ministros da Sagrada Comunhão, o cantor Juninho, e a todos vocês, queridos peregrinos, que são bem-vindos aqui na Casa da Mãe. Com estas intenções já ditas e tendo acolhido todos vocês aqui, como sinal de acolhida e fraternidade aqui na Casa da Mãe, uma forte e calorosa salve de palmas. Boa tarde. Boa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebrando o dia oracional, a nossa Mãe, a Mãe de Deus, a Senhora da Conceição Aparecida, no início da nossa Eucaristia, vamos nos colocar diante da misericórdia de um Deus que nos ama sem medida, como nós vamos ouvir na primeira leitura do profeta Sinfonias. Deus, revogar, atualizar, trazer para junto de si, todos, significa a unidade. E hoje nós celebramos Maria, a Mãe da Unidade. pelas vezes que nós não fomos elementos de ligação de unidade, na nossa casa, na nossa sociedade e na nossa comunidade, vamos pedir a Deus perdão cantando. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Todos, levantando as mãos. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, fonte da unidade e origem da concórdia, Concedem que todas as famílias dos povos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe dos seres humanos, se reúnam no único povo da Nova Aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Assim como Maria acolheu a Palavra, Nós também acolhemos a Palavra neste dia. Escutemos. Leitura do livro do profeta Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, Cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, Afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, Não temas, Sião. Não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, Movido por amor. Exultará por ti entre louvores, Como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, Para que nunca mais te cause humilhação. Eis que naquele tempo, Eu exterminarei todos os que te oprimiram. Salvarei o coxo e reconduzirei a que foi rejeitada. E lhes restituirei honra e bom nome, Em todo lugar onde foram humilhados. Naquele tempo, Quando vos trouxer para mim, No tempo em que vos reunirei, Quando transformar vosso destino, Diante de vossos próprios olhos. Então, Eu farei de todas as nações da terra, Reconheçam vosso nome e glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso, Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso, Ouvi, nações, a palavra do Senhor, E a anunciai nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, E o guardará qual pastor o seu rebanho. Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso, Pois, na verdade, O Senhor remiu Jacó E o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, Entre brados e cantos de alegria, Afruirão para as bênçãos do Senhor. Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso, Para o trigo, O vinho novo e o azeite, Para o gado, Os cordeirinhos e as ovelhas, Terão alma, Qual jardim bem irrigado, De sede e fome, Nunca mais hão de sofrer. Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso, Entre a virgem dançará alegremente, Também o jovem e o velho exultarão, Mudarei a alegria o seu luto, Serei consolo e conforto após a pena, Saciarei os sacerdotes de delícias, E meu povo a difartar-se, De meus bens. Congregai, ó Senhor, O vosso povo disperso. Aleluia, 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 aleluia. Vossa igreja, ó Senhor, é reunida, Dos confins e toda a terra em vosso reino, Porque a glória e o poder a vós pertencem, Por Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, Narrado por João. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo, Muitos dos judeus, Que tinham ido à casa de Maria e de Marta, Irmãs de Lázaro, Viram o que Jesus fizera, E creram nele. Alguns, porém, Foram ter com os fariseus, E contaram o que Jesus tinha feito. Então, Os sumos sacerdotes e os fariseus, Reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continua assim, Todos vão acreditar neles, E virão os humanos, E destruirão nossos lugares santos, Da nossa nação. Um deles, Chamado Caifás, Sumo sacerdote, Em função, Naquele ano, Diz, Vós não entendês nada. Não percebeis, Que é melhor um só morrer pelo povo, Do que perecer a nação inteira. Caifás, Não falou isso, Por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, Em função daquele ano, Profetizou, Que Jesus iria morrer pela nação. E não só, Por ele, Mas por todo o seu povo, E reuni-los, Na unidade do pai. Esta aqui, É a palavra, Da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação, Com uma salva de palmas, Palavra que liberta, E que traz vida nova, Para nós hoje. Colhemos a todos, Com muita alegria, Aqui na Casa da Manhã Aparecida, Neste dia todo especial, Dia 12, Que é o dia oracional. Colhemos, O nosso confrater editorista, O frater Giovanni, Os ministros do altar, Da Eucaristia, O juninho que nos ajuda, A cantar e a celebrar. E a você, Que está aí na sua casa, Rezando conosco, Neste dia, De ação de graças. Em que todo dia 12, Nos preparando, Para o grande momento, Da festa, Da Padreira do Brasil, A Senhora da Conceição, Aparecida em outubro, A igreja, Aqui para. Aí na sua casa, Gostaria também, Que você parasse, Para que pudessem, Rezar juntos. Agradecer a Deus, Tudo, O que Deus realiza, Na nossa história, Através da nossa mãe, A Senhora da Conceição, Aparecida. Então, Nos reunimos em casa, E aqui, E nos unimos. E é justamente, O tema, Deste dia 12, Que nós estamos celebrando, Aqui na casa, Da mãe Maria. A bem-aventurada, Virgem Maria, Ela é a mãe, Da unidade. E aí vem, Logo já vem, Um questionamento, A partir do tema, De hoje. Nós cristãos, Cristãos, Nós somos unidos? Nós temos, É, Consciência, Do que seja, Realmente, A unidade? O profeta, Sonfonias, Ele começa, A levar a palavra, De Deus, Com muito entusiasmo, Dizendo e mostrando, Que Deus, Mais uma vez, Ele volta, Para buscar, Que Deus, Mais uma vez, Ele volta, Para integrar, O seu povo. Ele mostra, Para o povo de Israel, A necessidade, De fazer, Uma união, Entre Jerusalém, E Sião, Que esta união, Seja feita, Porque o Deus, Todo poderoso, Está ali, No meio deles, E mais uma vez, O Deus poderoso, Vai caminhar, No meio deles, Rejubile, Ó Sião, Ó Jerusalém, E esta mesma palavra, É para nós, Hoje, Aqui e agora, Poderíamos, Cantar, Rezando, Com toda alegria, Rejubile, Ó povo de Deus, Rejubile, Ó povo de Deus, Escolhido, Porque mais uma vez, O Senhor Deus, Vem, Ao nosso incômodo, E nos convida, Não só a construir unidade, Mas ser o sinal da unidade, O povo de Deus, O povo de Israel, Ele passou, Por muitas e muitas dificuldades, Mas no fim, Eles acabavam na mão de Deus, De Yavé, O Deus Todo-Poderoso, Nós hoje, No momento histórico, Nós estamos vivendo, Também, É o mundo, É o Brasil, Que passa por dificuldades, E se nós formos, Refletir bem, A causa, E o motivo, De tanta dificuldade, Tanta desunião, No nosso povo, De tanta corrupção, De tanta violência, Dos desrespeitos, A criança, Ao jovem, Ao idoso, E será que poderíamos rezar, Rejubile, Ó Brasil, Porque o Senhor, Mais uma vez, Está nos acolhendo, Está nos chamando, E nos acolhe, E nos chama, Para quê? Para a unidade, Nós, Cristãos, Hoje, É que somos, Somos chamados, A construir, A buscar, Sem medidas, Esta unidade, Que fala, O profeta, Sonfonias, Lá no antigo testamento, E o profeta, Já estava, Predizendo, Que a unidade, Ela iria, Chegar, Até nós, Através, De um sim, Da resposta, De uma mulher, Ia trazer, O Deus da unidade, Jesus Cristo, Já lá, Lá, No antigo testamento, E depois, Do salmo, Responsorial, Salmo, Jeremias, Então ele começa, A descrever, Toda a situação, Do povo de Israel, Mas é um povo, Que tem que buscar, Que tem que se, Desinstalar-se, Sair, De tantas, E tantas situações, Criadas por eles, E que o afastaram, De Yavé, O Deus Todo-Poderoso, E Jeremias, Nossa senhora mesmo, Que é o profeta, E que insiste, E hoje, No salmo, Ele está insistindo, E pedindo, Unidade, Volte, Volte para o seu Deus, Será que não é a mesma realidade, Para mim, Para você, Que está aqui no santuário, Para você, Que está aí na sua casa, Será que não é a mesma realidade, Deus está dizendo, E parece que nós estamos com os ouvidos fechados, E não queremos ouvir, Porque ouvir esta palavra de Deus, Vai mexer, E a palavra é esta, Volte, Volte para o seu Deus, Volte para o tudo da sua vida, Mas aí nós temos que ter a coragem, De muitas vezes, No nosso dia a dia, Às vezes cai o desânimo, Às vezes queremos, Queremos perder a esperança, Diante das situações, Mas devemos abrir os ouvidos, E escutar esta palavra, Volte, Volte para o seu Deus, Está na hora, Pode ser, Pode ser, Que amanhã seja tarde, É agora, É agora o momento, Que você tem, Para voltar para o seu Deus, Depois do evangelho de São João, Vocês viram que interessante, Jesus passou, Pelo mundo, Só fazendo uma coisa, O bem, Nada mais, E por que que Jesus incomodava, Tantas pessoas, Principalmente os fariseus, E os sacerdotes da época, Porque os fariseus, E os sacerdotes da época, Não eram capazes, Primeiro lugar, De proclamar, O que Jesus proclamava, De realizar, O que Jesus realizava, O que faltava para eles, Eles não perceberam, Faltava Deus, Faltava Deus, Na vida deles, E por um gesto, De amor eterno, Quando o pai, Envia ao mundo, O seu filho Jesus Cristo, Nascido, Nascido de uma mulher, Não é Maria, Ele começa a realizar, O que? Que Jesus começa a realizar, No meio do povo, As obras do pai, Trazendo em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar, Sendo o verbo, Ele é a palavra de Deus, No meio de nós, É Jesus, E aí que está o primeiro gesto, De abrir os ouvidos, Para receber a palavra de Deus, Olha lá, Já vem lá, Desde o antigo testamento, E tudo isso acontece, Através de um sim, E do gesto concreto, De uma mulher, E foram lá dizer, Para quem, Para quem foram dizer? Para os fariseus, Para os sumos sacerdotes, Pode ser que hoje, Nós sejamos os fariseus, E também há ainda muitos sumos, Que dizem sacerdotes, Que não entenderam, Que não entenderam, E que não compreenderam, A missão de Jesus, E aí então, Foram, Ficaram preocupados, Não podemos deixar, Este homem agir, Como ele está agindo, No meio de nós, Os humanos, Também vão começar, A acreditar neles, Eles vão destruir, E olha a preocupação deles, Nós vamos perder a unidade, Mas que unidade, Que era deles? Que unidade, Que era deles? Que não se preocupavam, Com a pessoa do irmão? Que unidade, Que era deles? Principalmente, Dos sumos sacerdotes, Que eles tinham, Mais de 600 leis, Quem é capaz, De entender, Viver, 600 leis, É impossível, O que já estava, Mexendo com eles, Foi o que Jesus disse, Podemos viver, Uma só lei, Amar a Deus, Sobre todas as coisas, E o próximo, Como a ti mesmo, Só essa, Basta essa lei, Que nós vamos cumprir, Todos os mandamentos, Nós vamos cumprir, Todos os preceitos, E eles não aceitavam, Eram escravos da lei, Mas não eram pessoas de Deus, Então, Caifás, O sumo sacerdote, Daquela época, Já profetizou, É melhor, Morrer um só, Do que, Acabar com uma nação, Que nação era aquela? Não existia nação nenhuma, A nação que não era, Presença e revelação, Do projeto de Deus, Não era, Uma nação egoísta, Preocupada com as leis, Que favoreciam, Os seus interesses, Era isso, E eles que se diziam, Ser sacerdotes do Senhor, E os fariseus, Que diziam, Obedecer as leis, Por aqueles, Por aqueles, Por aqueles, Por aqueles, Por aqueles, Foram contra Jesus, Quando Jesus fez o milagre, Dia de sábado, Hoje é sábado, Não pode fazer isso, Será que não pode praticar o bem no sábado? Olha a mentalidade deles, E muitas vezes, É a nossa mentalidade hoje, É a mesma mentalidade, De nós cristãos de hoje, E Maria, Maria vem mostrar para nós, Que como filhos e filhas de Deus, A nossa caminhada nesse mundo, Se traduz apenas na unidade, Que falta para nós cristãos, Nós não temos unidade, Temos unidade, Vivemos cada um para si, Não é, Deus não quer cada um para si, Mas Deus quer todos juntos, Juntinhos, É isso que Deus nos quer, E hoje, Meus irmãos, Nesse dia 12, Celebrando aqui na casa da mãe, Pedindo a Nossa Senhora, Por intercessão dela, A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da unidade, Ó Maria, Nós precisamos, Nós necessitamos, De uma maneira urgente, Nós estamos necessitando, Da unidade, E o centro, Desta unidade Maria, Quem é o seu filho Jesus Cristo? É ele, Que é o filho Jesus Cristo, E São Fonias, Profetizou um tempo novo, Tempo da graça, Mas o tempo novo, O tempo da graça, É o tempo de Deus, E será que o tempo, Na sua vida, É o tempo de Deus? Será que é o tempo de Deus? É isso que Nossa Senhora, Vem mostrar para nós, Nesse dia 12, Ela que foi bem-aventurada, Porque ela assumiu, Com muita alegria, O projeto e o plano de Deus, Então essa Virgem Maria, Ela é o que para nós? É a mãe da unidade, Então nós, Seus filhos, Que chegamos aqui, Na sua casa, Quando Nossa Senhora, Está dizendo para cada um de nós, Fazer tudo o que Ele vos disser, Jesus está dizendo tudo, Para que a unidade, Comece a ser uma realidade, No meio de nós, E a unidade, Comece a ser realidade, A partir de que eu, E você, Começamos a ser unidos, Com Jesus, E assim somos unidos, Naquilo que é, Alicerce e base, Da nossa história, Hoje que é a família, Que a unidade, Comece em casa, Na família, Como foi a unidade, Na família, De Nazaré, Maria, José e Jesus, Ali era a unidade, Perfeita, Que a unidade, Comece lá na nossa comunidade, Somos diversas comunidades, E que a unidade, Comece, A partir do seu testemunho, E dentro do seu trabalho, Mostrando que você é cristão, Que você tem Jesus, No centro da sua vida, E pedimos também, Maria, De uma maneira muito especial, Por todas aquelas famílias, Que estão rezando conosco, Neste momento, Aquelas famílias, Que estão na esperança, Aquelas famílias, Que estão buscando, A unidade, Superando os desafios, E querendo ter, Esse encontro, Todo especial, Com a unidade, Perfeita, Que é seu filho, Jesus Cristo, Nos ajude, Maria, Mais uma vez, Nesse dia, Oracional, Nós estamos rezando, O dia todo, Pedindo unidade, Unidade, Queremos unidade, Queremos paz, Que Nossa Senhora Aparecida, Nos ajude a viver, Nos abençoe, E nos guarde, Amém, Amém, E agora, Todos de pé, Nós vamos fazer, As nossas preces, Vamos fazer, Os nossos pedidos, E sempre nós temos, Uma grande certeza, Deus, É o Pai, Que acolhe, Todas as nossas necessidades, Pai Santo, E bondoso, Ajudai-nos, A superar, As barreiras, Que nós mesmos, Construímos entre nós, Vivendo na fraternidade, E na unidade, Em vossa bondade, Ouvir agora, As nossas humildes súplicas, Pois confiantes, Nós os aclamamos, E nós vamos rezar, Respondendo, Bem bonito assim, Por intercessão de Maria, Cheia de graça, Ouvimos Senhor, Todos, Por intercessão de Maria, Cheia de graça, Ouvimos Senhor, Fortalecei a esperança, Dos que vos buscam, Com sinceridade de coração, E dá-lhes a paz, Por intercessão de Maria, Cheia de graça, Ouvimos Senhor, Tornai-nos fiéis, A vosso Filho Jesus, E vivendo o Evangelho, Alcancemos a santidade, Por intercessão de Maria, Cheia de graça, Ouvimos Senhor, Que hai nossas comunidades, Sob a luz de vosso Espírito Santo, E conservai-as na união, E na fraternidade, Por intercessão de Maria, Cheia de graça, Ouvimos Senhor, Ó Deus, Trindade e Santa, Vó que sois comunhão eterna, De amor, Fazei-nos também viver, Na comunhão e na unidade, Entre nós, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Ou vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém, Liturgia Eucarística, Com Cristo ao Pai, Podem se sentar neste momento, Agradecemos a você, Agradecemos a você, Que com generosidade, Partilha os dons recebidos, Com a comunidade, O coração generoso, E expressão simples, E humildes, Daqueles que se confiam plenamente, Ao amor de Deus, Muito obrigado, Por nos ajudar, Nas obras de evangelização, Do Santuário Nacional, Como também, Em suas obras sociais, Se você deseja, Neste momento, Pode fazer a sua oferta, Nos cofres, Colocados, Ao longo dos corredores, Da Casa da Padroeira do Brasil, Você que está em sua casa, E quer fazer a sua oferta, Ligue para nós, Ao 0300 210 1210, E ali você pode ofertar, Muito obrigado pela sua generosidade, E enquanto ofertamos, Vamos cantar, Eis a Virgem oferente, Toda entregue ao Senhor, Sim palavra, Sim da vida, Dom total, Disponível ao mistério do amor, Gerou o verbo de Deus, Tua igreja, Deus em festa, Te oferece o Filho amado, Que no altar da cruz nos deu, Sua Mãe Maria por Mãe, Orar irmãos e irmãs, Para que o nosso sacrifício, Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor, Por tuas mãos, Este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para nosso bem, E de toda a Santa Igreja, Ao celebrarmos, Ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, Em cujo seio puríssimo, Vosso Filho, Uniu a natureza divina, A natureza humana, Humidemente, Vos pedimos, Senhor, Que esta oferenda, Seja para nós, Sacramento de piedade, Sinal de unidade, E vínculo de caridade, Por nosso Senhor Jesus Cristo, O vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, Na verdade, Pai Santo, É nosso dever dar-vos graças, É nossa salvação dar-vos glória, Em todo tempo e lugar, Pois Ele, Fruto da plenitude, E também da unidade, Escolheu para si Maria, Toda pura de coração, E alma, Que quis também manifestar, Através da igreja, Sua esposa, Indivisível, Ela, Elevada da terra, Com a Virgem, Mãe, De pé ao lado, Consagrou na unidade, Os seus filhos dispersos, Unindo-os a si, Pelos vínculos de amor, Então, Sobre a Virgem Santa, A orar, Com os apóstolos, O Espírito Santo, Da concórdia, E da unidade, Da paz e do perdão, Por isso também, Senhor, Com todos os anjos e santos, Vos louvamos com alegria, Cantando a uma só voz, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra, Proclamam vossa glória, Hosana, Nas alturas, Bendito que vem, Em nome do Senhor, Hosana, Nas alturas, Nas alturas, Na verdade, Ó Pai, Vós sois santo, E fonte de toda santidade, Santificai, Pois, Essas oferendas, Derramando sobre elas, O vosso Espírito, A filha que se tornem, Para nós, O corpo, E o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho, E Senhor nosso, Santificai, Nossa oferenda, Ó Senhor, Estando para ser entregue, E abraçando livremente, A paixão, Ele tomou o pão, Deu graças, E o partiu, E deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos, E comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue, Por vós. Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Toma um cálice, Em suas mãos, Deu graças, Novamente, E odeio, A seus discípulos, Dizendo, Tomai todos, E bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova, Eterna aliança, Será derramado por vós, E por todos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto, Em memória, De mim. Eis, Aqui, Presente Jesus Cristo, Todo o mistério da nossa fé, Anunciamos, Senhor, A vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus, Celebrando, pois, A memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós oferecemos ao Pai, Pão da vida, E o cálice da salvação, Vos agradecemos que nos tornasse dignos, De estar aqui na vossa presença, E vos servir, Recebei o Senhor, A nossa oferta, E nós os suplicamos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo, Fazei de nós, Um só corpo e um só Espírito, E lembrai-vos, Ó Pai, Da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade, Com o Papa Francisco, Nosso Bispo Orlando, E todos os ministros do vosso povo, Lembrai-vos, Ó Pai, Da vossa igreja, E lembrai-vos também, Dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, De todos aqueles que são vítimas, Da desunião, E de todos que partiram desta vida, Acolhei junto a vós, Na luz da vossa face, Lembrai-vos, Ó Pai, Dos vossos filhos, E enfim, Nós os pedimos, Tende piedade de todos nós, Dá-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, Seu Espuso, Com os santos apóstolos, Todos que neste mundo, Vos serviram, Afim de vos louvarmos, E glorificarmos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho, Concedem-nos, O convívio, Dos eleitos, Cendendo as mãos, Para o altar, Vamos rezar, Todos juntos, Por Cristo, Com Cristo, Em Cristo, A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, Agora e para sempre, Amém, 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 E mais uma vez, Vamos rezar com muito amor e confiança, A oração da unidade, Que o próprio Jesus nos ensinou, Pai Nosso, Que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Há-se na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos cai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Livrai-nos de todos os malhos, Ó Pai, Dá-nos hoje a vossa paz, Judá-nos pela vossa misericórdia, Estamos sempre livres do pecado, Protegir todos os perigos, Quando vem da esperança, Aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador, Vosso é o reino, O poder e a glória para sempre, Rezemos Senhor Jesus Cristo, Dissésse aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olhei os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dá-lhe segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus com o Pai, E o Espírito Santo, Amém, A paz do Senhor, Esteja sempre convosco, O amor de Cristo nosso uniu, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dá-nos a paz, Feliz somos nós, Convidados para a ceia do Senhor, Eis aqui, Presente Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Só Ele é que tira todo o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo, Corpo Senhor de Cristo nos guarde, Para a vida eterna, Amém, Neste momento, Meu irmão, Minha querida irmã, Você pode aproximar-se ali ao ministro, Da Sagrada Comunhão, Que está ao longo do corredor, Receber a Jesus e a Eucaristia com muita fé, Você que está em casa, E convidado a fazer a comunhão espiritual, Oração que agora vai aparecer na sua tela, Enquanto comulgamos, Cantamos, O Senhor fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, Magnificat 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 Glorifica minha alma ao Senhor De alegria eu exulto em Deus Pois sobre mim, Pois sobre mim quis derramar Seu amor, Canto os louvores Seus, O Senhor fez em mim maravilhas, E santo é o Seu nome, E santo é o Seu nome, Magnificat 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 Oremos. Por este sacramento recebemos, Senhor, nesta comemoração da Virgem Maria, Mãe da Unidade, infundi em nós o Espírito de mansidão e de paz, para que, trabalhando na concórdia, aprecemos a vinda do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu convido a você meu irmão, minha querida irmã, pegue o folheto que tem na consagração a Nossa Senhora Aparecida, vamos voltar o nosso olhar a imagem de Nossa Senhora, vamos rezar, consagrando nossa vida, consagrando nossas famílias. Com fé, se você pode, levante seu braço e rezemos juntos. ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo e de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me ao Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no de todos o número de vossos filhos e filhas. Colhi-me debaixo de vossa proteção, socorri-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortaleci minha fraqueza, a filha que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Assinando para Nossa Senhora, vamos cantar juntos, bem bonito. Dá-nos a bênção, Mais forte, mais bonito. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, Senhor da paz, sempre nos acompanhe. Graças a Deus, e neste dia oracional, Mariano, uma bonita salve de palmas para Nossa Senhora, bem forte. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! E ainda mais forte, Viva Jesus Cristo! Viva nos devotos e devotas da Mãe Aparecida! Quanta alegria aqui de celebrar na Casa da Mãe. Muito obrigado a você, querido peregrino e peregrina, que rezou conosco aqui no Santuário Nacional. E obrigado a você que celebrou conosco pelos meios de comunicação. Formamos uma única família dos devotos, no coração da Mãe Aparecida. Depois do canto final, serão abençoados e asperdidos com água venta, todos os nossos objetos religiosos. Uma boa tarde, fiquem com Deus! Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai! Oh, vem conosco! Oh, vem conosco! Vem caminhar! Santa Maria vem! Oh, vem conosco! Oh, vem conosco! Vem caminhar! Santa Maria vem! Oh, vem conosco! O